Soyez les bienvenus a cette leçon, nous allons apprendre les chansons de Noël. A gente vai aprender uma música de Natal, uma chanson de Noël. Oh, Vive le vent, o título, então, tá? Viva, vive. Tem uma frase bem francesa que é Vive la France. É a mesma palavra ali, vive, que em português é viva, no sentido assim, né? Festège, vive la France, vive la vie. Então, são frases comuns em francês e a palavra aqui, em comum, entre as frases, é a palavra vive. Sur le long chemin, du blanc de neige blanche, un vieux monsieur savant, sa vexacane dans la main. Vamos lá. Sur le long chemin, a palavra mais importante que é chemin, que é caminho. O que está na frente dele é longo. Long chemin, longo caminho. Sur. Sur quer dizer sobre. Mas para caminho, a gente fala sur. Sur le chemin, quer dizer no caminho. É usada a palavra sur, que é sobre, tá? Mas em português entendemos assim, no longo caminho. Tu blanc de neige blanche. Aqui está descrevendo o caminho. Tu blanc de neige blanche. Tu blanc. Isso quer dizer branquinho. Como é que eu sei que é branquinho? Porque tem esse tu na frente. A palavra blanc é branco. E quando tem esse tu na frente, dá como se fosse um diminutivo. Não serve para todos os diminutivos em francês, não. Mas nesse caso aqui é válido. Assim como eu falo, por exemplo, tu seul, sozinho. Entendeu? Que a palavra seul é só. Eu coloco tu na frente, que é muito usual falar tu seul. Aí isso aqui fica sendo sozinho. Para resumir. Je te parle tu bah. Je te parle tu bah. Eu te falo baixinho. Tem músicas que citam essa frase. Je te parle tu bah. O bah é baixo. Mas eu coloco tu na frente, que é o tudo. Ou todo. Aí nós entendemos como esse diminutivo baixinho. Então, no longo caminho, branquinho de neve branca. Ó, neige, blanche, neve, branca. Sur le long chemin, du blanc de neige blanche. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Un vieux monsieur. Um velho senhor avança. Anda. Ele está andando, avançando os passos. Entendeu? Aí fala, se avança. Um velho senhor se avança avec sa canne dans la main. Ele está segurando a canne. Et tu là haut le vent, que cifre dans les branches, lui souffre la romance, qu'il chanter petit en fond. Et tu là haut le vent. E lá no altão, agora ficou um aumentativo. Olha só. Lembra que eu te falei que o tu, colocando na frente, pode ser o diminutivo? Mas também pode ser um aumentativo. Quando eu disser assim, ah, e lá no alto, ou lá no altão, aí colocamos esse tu para esse caso. Entendeu? Não é que sempre quando for aumentativo, é tu na frente. Ou diminutivo, como eu disse antes, é o tu na frente. Não, não é. Mas nesse caso aqui é, tá? Lá no altão, le vent que siffle, que assovia dans les branches, lhe assopra o romance que ele cantava quando criança. Criancinha. Ali é o diminutivo com petit. Criancinha. Então, vocês imaginam a cena. Onde tem un vieux monsieur. Onde ele está sur le long chemin. Como que é esse long chemin? Tout blanc de neige blanche. E ele tem uma coisa nas mãos. O que que é? Sacane dans la main. Oui? E lá no, le vent, lá em cima, le vent, que assovia nos galhos, lhe assopra o romance como se fosse a melodia que ele cantava quando criança. E a gente vai ver que melodia que é essa, porque a música nos traz, a letra da música nos traz que melodia é essa, tá? Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, que samba siflant, siflant, dans le grand sapin vert. Então, olha só, o romance, como se fosse o romance, que o vento está ali assoprando, né? Como se ele ouvisse o assovil dos galhos que lhe sopra essa melodia. E a melodia é a seguinte, ó. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, que samba siflant, siflant, dans le grand sapin vert. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, Boule de neige, jus de l'eau, et bonne année, grand-mère. Oh, vive le vent, vive le vent, c'est le titre de la chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, hiver, c'est l'une des quatre saisons d'hiver, c'est l'hiver. O vento de inverno. Aqui no Brasil, né, é muito raro ter o frio no Natal. Aliás, não temos o frio no Natal, acredito. Para os estrangeiros, para os europeus, é muito estranho para eles, quando estão aqui no Brasil, passar essa época do Natal, aqui em que nós temos calor. Porque, para eles, Natal está relacionado com frio. Se você não tiver esse contexto, a música, a letra da música fica sem sentido para você. Por isso que eu estou te adiantando essas coisas, tá? Então, viva o vento do inverno. Já que o vento está soprando lá em cima, está soprando para esse velho senhor a melodia. Então, viva esse vento do inverno. Opa! Festeje esse vento do inverno, tá? Que som vá, que vai embora, assoviando, assoprando, nos grandes sapins verres. Sapins é uma árvore. Les sapins são os pinheiros. Então, ali está dizendo que o vento sopra e também assovia nos grandes sapins verres. Os pinheiros verdes. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps de verre. Vive le temps, vive le temps, vive le temps de verre. Viva o tempo do inverno. Aqui, a gente pode perceber que é a pessoa que, na letra da música, está se exaltando à estação inverno. Bôle de neige e jour de l'an e bonne année com mer. Bôle de neige. Bôle de neige, bolas de neve. Bôle de neige e jour de l'an. O que é jour de l'an? Le jour de l'an, c'est le premier janvier. Le premier janvier, c'est le jour de l'an. Então, bolas de neige e o jour de l'an. E está desejando bonne année com mer. Bon année é o que dizemos de mais comum para desejar feliz ano novo. Aí dizemos bon ano. Bon année e grand-mère é vovó. Bon année, vovó. Bom ano, vovó. Feliz ano novo. Eu deixei até a imagem aqui para vocês. Les grands-parents, ce sont les deux. Il y a la grand-mère et le grand-père. A grande-mãe, no sentido respeitoso. A grande-mãe e o grande-pai. A gente vai poder ouvir agora um trecho dessa música. Vive le bon. Observe aí a letra na tela. Ano novo. O que é isso? Vi-liz.